E esta é o WebRádio Jovem Carioca, a única que transmite a Série C desde o início, aliás, a única que transmite todas as competições dos clubes de menor investimento desde o início. E nesta transmissão ao vivo, diretamente no campo de jogo, o W Camargo vai depois trazer as escalações do Campo Grande e a escalação do Teresópolis. É o encontro da Coruja Rubro Verde contra o Galo Alvinegro. E aí, só para bagunçar o coreto, toda vez que a gente vem aqui no Alziro de Almeida, sempre chove ontem, um sol para cada um lá no estádio Atinho Marote, onde transmitimos o empate entre Serrano e Olaria, o Leão da Serra foi devidamente enjaulado. E aí, só para o Tio Mar e o Leão da Serra, o Leão da Serra foi devidamente enjaulado. Beleza, beleza, beleza. Problemas aqui com a internet no estádio Auzílio de Almeida. Muito provavelmente aí por conta da chuva. Tá, Camargo? Já pode ir. Então aí, a escalação do Telezópolis. Daqui a pouco vamos ao time de arbitragem. A internet aqui bem ruim no estádio Auzílio de Almeida. Muito provavelmente por conta aí dessa chuva que vem desde a madrugada assolando o Rio de Janeiro. É isso aí, tudo pronto para a bola rolar? Para. Beleza, beleza, beleza. A bola já rola aqui no estádio Auzílio de Almeida em Itaboraí. Que toda vez que o Web Rádio Jovem Carioca aparece a chuva também vem. Dá para o Camargo. Então o segredo é você coloca o dedo e mantém o dedo pressionado. Tem que meter o dedo no botão e ficar com o dedo no botão e ficar com o dedo no Rio de Janeiro. Aê, garoto. Depois de uma certa idade, desaprende, né? É. A equipe do Campo Grande cruzamento na área. A equipe do Campo Grande cruzamento na área. O som dos blocos carnavalescos do estado do Rio de Janeiro há mais de meio século democratizando o carnaval de rua da cidade maravilhosa. Pelo visto, agora, a internet aqui no estádio Auzílio de Almeida deu aquela melhorada. Mas se a gente der aquela sumida, é só você dar aquela renovada, um F5, mandar, atualizar e o som retorna. Mas, pelo visto, também a chuva agora deu uma paradinha. Enfim, bola rolando, mas o gramado está molhado. Agora chegou o Jair e o meu compadre. Deu uma rosca de quatro dedos e... Foi lá na padaria da esquina, hein, W? É verdade. Aqui nós temos uma padaria logo ali e depois vem aquela sequencial, né? Exato. A gente só não fala o nome da padaria porque não está pagando jabá nem nada. Enfim, então não tem que falar o nome da padaria. Olha o time do Campo Grande dando moleque na defesa. O Vinícius corta de qualquer maneira. Esse negócio de vai que eu vou, deixa que eu deixo. Quase, quase a zaga do Galo Alvinegro se complica. Foi erro meu, foi erro meu, tá? Foi erro meu, não te chamei, foi mal. É assim, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Não, pessoal, não estou, pessoal. Não estou em escalações, até porque o Web Rádio Almeida é a única emissora presente aqui no estádio Auzilo de Almeida. No final de semana vamos ter Série B1, vamos ter Série B2, Série C. No sábado, aqui teremos a transmissão de Itaboraí e Goitacais. Será em conexão conosco. A Rádio Continental AN1270 em Campos de Goitacais. A equipe traga essa bola no comando de Evaldo Queiroz. A semiferação, taça corrompado. Também de bola, a defesa da equipe do Terezópolis, Thiago Costa. Thiago Costa, que foi para o bom goleiro do Starman, que fechou o gol contra a equipe do Panuano. Desvia de cabeça agora, Xabu. A bola retorna no campo de defesa. O bancadão solto de qualquer maneira no lançamento. O goleiro, o Guilherme Carter, o filme, uma cara bonita, pela equipe do Campos de Goitacais. E sai errado, sai esquisito. Foi obrigado a fazer a falta o Iabo. Vai sujar, vai pintar cartão amarelo para o camisa número 3 da equipe do Campo Grande, o Iabo W. Camargo. Olha aí, na facção, eu nem aqui, de fazer aquele... Onde é? 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 Sale a campanilidade. Estar lá o jogador do Erinyin do Teresópolis, expendido no chão, aguardando o atendimento. Agora, depois, confirmando o Iabo, é o segundo cartão amarelo dele. Agora, sua W, confirma aí, na escalação do Teresópolis veio do 1 ao 11, em vez do 2, veio 20, só que agora tem um caboclo ali. Com a camisa número 13. E aí, quem é o 13, ElInlin? É o 3, não, né? O Quarto Aquis, quem é o 13 do Teresópolis? entrou aí, a gente pega aqui, aqui no Zinho de Almeida é tudo próximo, a gente aqui fala com o quarto árbitro, dá uma moral pra gente, a informação aqui, chega de imediato, enfim, o quarto árbitro daqui a pouco vai informar pra gente o Marlon Pereira da Rocha, é o Gilson, então em vez de entrar com a 20, ele entrou com a 13, beleza, aí derruba o narrador, derruba o comentarista, derruba o recorte, derruba até o quarto árbitro aí o Marlon Pereira da Rocha, mas ele ligado no lance, já sintonizado, já viu que o Gilson entrou com a camisa número 13, na falta, falta muito perigosa, tô sentindo o cheiro de banco, o Teresópolis na bola, o Brenner também o Gilson, deixou agora a batida por baixo da barreira, fraquinho, sem perigo nenhum, a batida do Lennon, desafinou o Lennon, não combinou com o McCartney, o W Camargo. E agora também ficou feio, que a bola foi por cima ali do telhado do Estádio Osílio de Almeida, a bola ficou no telhado, essa aí é do funcionário da Prefeitura. E ele vai malocar essa bola, né? É mole não, vem a equipe do Campo Grande, lançamento era feito com o Henrique, corta a defesa da equipe do Teresópolis, pressão do Garnas no Oeste, no campo de ataque, a tentativa da com o Diego, saída de bola mal da equipe do Teresópolis, recuperação agora com o Hebert, Hebert faz o toque na esquerda, recebeu de novo, tem gente pra tocar, preferiu fazer a jogada individual, fez o toque muito ruim, chegou o Cleisson, seu Cleisson, retirou pela equipe do Teresópolis, e na esquerda, a equipe do Teresópolis, o contra-terme, agora o Justin Justin faz o lançamento, condição legal, é do Natal, Natal dominou a redonda, vai fazer o cruzamento, não, preferiu o rabiscar pela esquerda, jogada individual, agora tocando, no caminho número 7, seu Cleisson, seu Cleisson, agora tocando com o Marcos, um pouco mais atrás, de novo com o Cleisson, Cleisson agora de calcanha, marcação da equipe do Campo Grande, dobra, bola pela linha, lateral, lateral a favor da equipe do Teresópolis, chegamos a 6, 6 minutos desta primeira etapa, 0x0, Campo Grande e Teresópolis aqui no estádio, ao Zílio de Almeida, um pouco lá, ao Zílio, recebendo um monte, no estádio, ao Zílio de Almeida, é o coração de mãe da série B1, da série B2, da série C, maluco, tem gente caindo, tem gente caindo aí na escada, hein, tá pegando aqui, agora a bola saindo pela linha de fundo, muito mal a cobrança, tranquilidade para o goleiro Guilherme, da equipe do Campo Grande, esta é o Web Rádio Zona em Cariota, ao vivo 100, o Deladão, respeito a você, ouvinte internauta em nome da fundação, casa de Boi Barbosa, envolvendo a cultura que esteja no ensino, através do tracer, doação presente, 134, próxima estação, Botafogo, do metrô, lançamento, vem a equipe do Campo Grande, agora o toque feito, buscava com o camisa número 9, o Diego, porta-zaca da equipe do Teresópolis, falta, falta a favor da equipe do Teresópolis, na meiuca, vai para a cobrança, agora é Cleison, Cleison também agora deixou para Jabu, Jabu já pediu, a galera se deslocando, vai tentar o cruzamento aí, para a área em Davi Camargo, Jabu lança na área, golpeado pela equipe do Campo Grande, a tentativa de saída do Campo, escada, tem meio, agora com Henrique, Henrique faz o toque na fogueira, a pele falta, falta a favor em cima do camisa número 20, o Jairo, da equipe do Campo Grande, toque feito, agora no mão, mão na esquerda, acionando com o Michael, Michael de novo com mão, mão, coloca no meio, ainda no campo de defesa, a equipe do Campo Grande, o lançamento feito pela direita, buscava o Henrique, o Henrique briga pela bola, perde para o Marcos, da equipe do Teresópolis, a bola vai para o fome de Marcos, mostrou toda a categoria e colocou pela linha lateral, não quis saber de onda, não quis saber de brincadeira, e hoje, W. Camargo, ninguém no hotel assistindo o jogo? Exatamente, não, não está pagando, está pagando? Não está, não tem jabá, tem equipe do Campo Grande de volta da esquerda, não é, Berti? A pancada em cima da defesa, o Wallace coloca pela linha lateral, o lateral a favor da equipe do Campo Grande, esta web rádio jovem, carioca, futebol sem firula e sem frescura, transmitindo somente os clubes de menor investimento do estado do Rio de Janeiro, você quer ouvir o Vasco, você quer ouvir o Botafogo, quer ouvir o Fluminense, quer ouvir o Flamengo, procura pela rádio, porque aqui a gente não exibe os clubes de maior investimento, os grandes devedores, pela esquerda do Mundo de Mola, da defesa da equipe do Campo Grande, observa agora o Vinícius, vai ter atendimento para o jogador da equipe do Teresópolis, caído ali no gramado, em Itamoraí, em horas e 12 minutos. Estádio Alzir de Almeida, tempo em placar. 10, 10 minutos da primeira etapa e no registro. Zero. Também zero. É comigo mesmo, no comando da latinha, em nome de InfoHouse, material de participação, material de informática, material de escritório, assessoria na confecção do seu imposto de renda. Esta é a InfoHouse. Mandar um abraço para a galera sintonizada no L Rádio Jovem Carioca, que foi lá, curtiu a página no Facebook, e agora tem o seu feed de notícias, as nossas próximas transmissões, o Alexandre Fofão e o Jairinho Scott, e o Jairinho Scott Ligadaços, aqui na... Zero a zero, de muita correria, W Camargo, mas por enquanto, nenhuma chance efetiva de gol, né, W? Lançamento feito para Henrique na grande área, rabiscou, bonito, tem o toque abatido, atira com o pé, o Gustavo. Tirou com o pé, o Gustavo. Ia ficar no contra-pé, ia ser um golaço da equipe do campo, o grande W Camargo. Já foi, já foi. Este é W Camargo, o repórter convidado, ele que de Itaboraí é o enviado pela esquerda, domínio de bola, agora da equipe do campo grande com Hebert. Hebert fez o toque, acionou, vai pintar o cruzamento do Michael, não fez o Breck, esperou a chegada de mais alguém, agora o toque feito do Diego. Diego acionando na esquerda, o cruzamento do Michael. Corta, Thiago Costa pela equipe do Teresópolis. Chegou na batida da bola. Ih, overdose. Não pode jogar no telhado, uma já foi no telhado, já ficou. Vem a equipe do Teresópolis no contra-ataque, mata na caixa, corta o contra-ataque do Iago. Aí, o equipe do Cusubrande, pela direita, abertura com o Henrique. Henrique domina, coloca pelo meio, faz a tabela, pediu, não recebeu. Ah, girada de bola, agora do camisa número nove, Diego. Diego faz o retiro com o Polho. Polho agora jogando com o camisa número quatro, que é o Vinícius. Vinícius aciona na esquerda, Michael. Michael domina, redonda, acionando pela esquerda, vai tentar o cruzamento, a bola rasteira. Henrique já estava pronto para fuzilar. Vem o contra-ataque da equipe do Teresópolis, domina o efeito do Natan. Natan pintou o primeiro, deu o ovinho para cima do Polho, domina a redonda, ainda não chega ninguém para fazer a proteção, para fazer ali o apoio para o camisa número nove da equipe. O Teresópolis, o Natan, agora ele sofre a interceptação do Jairo, bola pela linha lateral. Davi Camargo, hoje o Teresópolis, estilando o técnico novo, o Sérgio Magalhães, aí no comando da equipe do Teresópolis, tentando alçar melhores resultados, né, o Davi? Alô, Davi? Oi! Que intimidade, hein, Davi Camargo, chamando técnicos de Serjão, é esse, hein, meu amigo? Vem a equipe do Campo Grande, pelo meio, o domínio feito do Diego, rolou para trás, a patinha, galera! Vem, overdoze! Lá no hotel, é, sem Davi Camargo, alô, Davi, Davi Camargo fora do ar, por enquanto, tiro de meta a favor da equipe do Teresópolis, ali vai o goleiro Gustavo, sem uma pressa, tranquilo, É, tem que forçar o dedo, tem que forçar o dedo. Tiro de meta a favor da equipe do Teresópolis vai Gustavo na cobrança. E aí, Davi, você lutou? E agora, amigo, falta a favor da equipe do Campo Grande, porque o tiro de meta do Gustavo foi bem ruim. E aí, o Marcos Vinícius mandando mensagem aqui no Facebook da Web Rádio Jovem Carioca. Ele mandou a mensagem uma hora atrás, né, dizendo Boa tarde, já virá a transmissão do jogo do Campo Grande hoje? Sim, estamos aqui ao vivo, sem geladão, transmitindo Campo Grande Teresópolis, Web Rádio Jovem Carioca, a única que transmite todas as competições, desde que ele apareceu na final, é mole. Vem aqui pro Campo Grande, jogada ensaiada, o cruzamento, a sobra feita pela linha de fundo. Tá jogado interessante pela direita, o cruzamento do Patrick. Quase, 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 quase ali chegar, tinha o Diego, tinha o Jair, tinha o Henrique, tinha um monte de gente pra colocar no fundo do Barbante, mas a bola acabou indo pela linha de fundo, o W Camargo. Beleza, 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 ICW, Tamargo, repórter, convidado, a equipe de Taboraí é o enviado. Pela esquerda, minha equipe, do Teresópolis, o cruzamento na área. A tentativa era do Leno, a bola continua pingando na área, a recuperação é da equipe do Campo Grande do Jair, tentando sair pela esquerda, só que antes chega Gilson na marcação, ali, atropela, a bola vai pela linha lateral, lateral a favor da equipe do Campo Grande. Chegamos agora a 16, 16 minutos da primeira etapa, 0 a 0. Em nome da Fundação Emo Rio, dois sangue, dois filhos, do Ação da Rápida Humanidade. Se você tem dúvida sobre o Ação de Sangue, livre para a Emo Rio, 0800-2820-708, 0800-2820-708. Pela esquerda, domínio de bola da equipe do Campo Grande, agora com o Ebbett. Ebbett faz o toque, a tabela, a tentativa era com o Henrique, a bola vai saindo pela linha lateral, lateral a favor da equipe do Teresópolis. Ontem estávamos em Petrópolis, junto com a Rádio Esporte Petrópolis, na transmissão de Serrano 1, o Serrano está eliminado da Série B1, mas conseguiu aí o seu primeiro tempo, que era de permanecer na Série B1. Ano passado, ele estava na terceira divisão, então, o Leão da Serra tentando retornar aos seus melhores momentos. E agora o quarto Apro chamando ali o Apro principal. Rolou uma treta aí, hein, ô W? Depois aí dá uma apurada aí do que está havendo, hein, ô W? É, ok, vamos acompanhar o seu jeito aqui, com quatro Apro, guarda a imposta aqui pro Mato. É, depois vai verificando aí, né, algum problema, acho que no banco da equipe do Campo Grande, mas enfim, W Camargo aí vai apurar a informação. Tiro de meta a favor da equipe do Teresópolis, 17, 17 minutos, mandar um abraço pra galera sintonizada na web rádio Jovem Carota, curtindo a página no Facebook, o Luiz Fernando Vilauba e a Juliana Machado, sintonizadas aqui no web rádio Jovem Carota, curtindo a página no Facebook. Tem mulher ouvindo a web rádio Jovem Carioca. E a partida foi paralisada, W Camargo, ou de W Camargo, que a partida foi paralisada. Uma questão semelhante a essa, no jogo entre Itamoraí e Belforros, que transmitimos aqui há dois anos atrás, e uma ambulância foi deslocada e uma outra chegou para o atendimento ao atleta, que teve na época uma pancada muito forte no rosto, foi realmente uma situação bem complicada, o Alexandre ficou até vários jogos fora, mas aí foi uma ambulância, chegou outra aqui em Itamoraí, é tudo normalizado, moralizado, a bola já volta a rolar no auxílio de Almeida. Domínio feito de bola da equipe do Campo Grande, agora com o Iago. Iago acionando na esquerda, vem a equipe do Campo Grande, o lançamento na área, a caçinha de cabeça do Enrique. Tranquilidade, caro goleiro Gustavo, da equipe do Teresópolis, W Camargo. Pelo visto, a ambulância não vai precisar sair, né? Ou vai precisar sair. Alô, 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 Alô. Vem, vem aí, vem aqui, Pedro Campo Grande pela direita, o cruzamento na área. Foi um pouco atrás aqui para o Maicon Só tem recuperação, regra da equipe do Campo Grande A Martins, o Diego Cartão firme, bacana, bonito O goleiro Gustavo pode completar a W Beleza, é isso aí O jogador, camisa número 8 O jogador continua do lado de fora Mas tudo moralizado com ele Tranquilo Recebendo a minha Fica fora do campo Fica fora do jogo O Sérgio 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 Aliás O Sérgio Aliás, vamos passar o banco aí Tanto do Teresópolis Como do Campo Grande Vamos do Campo Grande Ligou Camisa número 12 O 10 É o Renate Tá perdendo aí A condição de titular O Jair Que está O Campo 14 É o Benji O Sérgio O Sérgio O Sérgio O Sérgio É o Cristiano O Sérgio O Sérgio E é o número 21 É o Marcos Falta a favor da equipe do Teresópolis Na área O goleiro Guilherme Deu um soco na bola Em cilíbrio A obra dela Ah, tá saindo agora Bom, nem sobeu Pobre Foi lá O número 18 Então, o nome dele é Mateus Mateus Vai querer É o 13 É o 13 É o 13 Aqui ligado conosco Luiz Cláudio Colão O narrador sensação O narrador emoção Ele que agora está de pinto novo O W Camargo Sabia? Até se emocionou Até caiu o microfone do W Camargo Quando soube que o Colão Está de pinto novo, hein? Ele que teve W Camargo ficou emocionado É porque ele teve uma infecção urinária Ficou internado Mas agora já está legal Está bacana, está bonito Luiz Cláudio Colão De pinto novo Mas é aquilo Tem que usar Vem a equipe do Cato Grande A bola batida Fraquinha do Diego Nas mãos do goleiro Gustavo Da equipe do Terezópolis Né, W? Tem que usar Porque esse é uma atrofia, né? Falou, W Vem a equipe do Terezópolis A pancada do Thiago Pela linha lateral Lateral a favor da equipe Do Terezópolis A Coruia Rubro Verde Já com problemas aí Só com dois no banco E um já teve que entrar O Matheus No lugar do Jabu A gente acionando aqui O pronome do Terezópolis Chegamos agora 22 minutos Desta primeira etapa Zero a zero É o placar de momento Você ouve aqui Ao vivo Com exclusividade A Web Rádio Abre Itália Que é a U Que transmite Todas as competições Série B1 Série B2 Série C Com a Barrio Desde o início Agora que as finais Estão chegando Vai aparecer um monte de rádio Aí Pela direita Vem a equipe do Campo Grande Henrique Bola sai de frente Lateral Lateral a favor da equipe Do Terezópolis No lado esquerdo Do seu trânsito de defesa Em nome do Real Caminho Do seu trânsito de leitura A instituição cultural Lusófora do Rio de Janeiro Com a Luz de Camões No número 30 No centro da cidade Do Rio de Janeiro Falta na vaga Da equipe do Terezópolis Pela esquerda A cobrança feita com o Cleisson O futebol do Leno Agora desafinou Deu um toque errado Precisou vir aqui A defesa Para fazer O Thiago Costa Liga com a bola Liga com o jogador Liga com os jogadores Do Campo Grande Mas saiu O Thiago Costa Agora o Leno Tomou a bola do Thiago Costa Botou na área A bola sobra Na defesa da equipe Do Campo Grande Eu não entendi Essa jogada O Thiago Costa Fez todo o trabalho Na hora que ele ia para o ataque O Leno chegou na frente Tomou a bola dele Falou Não meu filho Vai lá para trás Que tu é defesa Né É Vai ter que sair Vai ter que sair Para colocar Para colocar o esparadrapo Número 8 Que é 18 O Matheus Mas está com a camisa Número 8 Não tem jeito Está reclamando Mas não tem jeito Vem a equipe do campo grande Enrique faz o lançamento Para Patrick Condição legal Levou no fundo Vai botar no bafafá Na área E a bola passa Por todo mundo O Jair ainda tentou Pela esquerda A bola saiu Pela linha de fundo Mais uma boa trama Da equipe do Camposca Pela direita E aí E aí E aí E aí E aí Parou geral. E aí, W. Camargo, parou a jogada. E aí, impedimento marcado. Parou tudo, né? Beleza, beleza, beleza. Esse é W. Camargo, repórter convidado, ele, que de Itamoraí, é o enviado. Um abraço pra toda a galera sintonizada no Web Rádio Jornal em Carioca, curtindo a página no Facebook e tendo agora no seu vídeo de notícias as nossas próximas transmissões. O Henrique Magini, esse aí é um abraço especial pro Henrique Magini, ele que comanda a equipe esportiva lá no Web Rádio Esporte Petrópolis, a única Web Rádio que tem esporte no nome e que é boa. Pela equipe do Campo Grande, agora a triangulação abatida. O goleiro Gustavo não quis saber de agarrar, deu tapa na bola pela linha lateral, W. Camargo. Vem a equipe do Campo Grande de novo, rouba, redonda, Patrick. Patrick vai colocar na área o cruzamento, corta o Luiz. A bola é mais altura que a distância, sobra ainda no meio. E agora o Polho se desentendeu com o Diego, vai que eu vou deixar que eu deixo. E o Terezópolis se safa na esquerda, Natan, observa, redonda a movimentação, faz a virada de jogo muito ruim, recuperação da equipe do Campo Grande. Agora a Ebert, Ebert, lança em dia que come, são legal, tá no meio de dois, levou no meio a batida, interceptado pelo Clayson. Então, saiu tranquilo e bacana, o goleiro Gustavo e Cato Filme, bacana, bonito, pela equipe do Terezópolis, também ligado conosco, o Davi Silva, que foi lá na página do Web Rádio Jovem Carioca e deu aquela curtida. E mensagem chegando também, através do Facebook, o Douglas Merlin. O Douglas Merlin dizendo, vai pra cima deles, galo. Manda um abraço na transmissão aí pra todos de Campo Grande. Então aí, um abraço pra todo mundo de Campo Grande. Aí, aí, Campo Grande só dá. Vem a equipe do Campo Grande, a fita, a bicicleta do Ebert. Sensacional defesa do goleiro Gustavo. Quase, 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 quase. O campus que abre o placar, dá pro Camargo. Paralizado pelo arco da partida, o Vandenberg de Araújo, Farias Alves, aos 27 minutos da primeira etapa. Chamou pra Dadeu. É isso aí, deu uma esfriada mesmo. Aí, vamos ver. Tinha que ter um trabalho pra manter o aquecimento. A bola volta a rolar no estádio Auzilo de Almeida. Domínio feito da equipe do Campo Grande com o Mão. Mão aciona na esquerda. Domínio feito agora com o Vinícius. Vinícius faz a abertura, fora com o Maicon. Maicon sente a marcação, volta com o Vinícius. Vinícius dá a quebrada, faz o lançamento, é pela esquerda. Tentativa era com o Diego Rouba. Redonda, recuperação da equipe do Teresópolis. Pispana a bola de qualquer maneira, saindo errada da equipe do Campo Grande. Vem a equipe do Teresópolis com o contra-ataque com o Nathana. Tocou uma bola. Lançamento feito para Henrique. Henrique, condição legal. A tabelinha feita. No ponto futuro do pretérito, nas mãos do goleiro Gustavo, da equipe do Teresópolis, Davo Camargo. Este é Davo Camargo, repórter convidado. Ele que de Itaboraí é o enviado agora. Parece que deram um jeito na camisa do Matheus. Pela esquerda vem a equipe do Campo Grande. A batida, defesa! A do goleiro Gustavo! Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi o primeiro do Campos, Cadávio Camargo. Beleza! Dezoito! Dezoito! Feito! Cleisson tira pela equipe do Teresópolis. Vem a equipe do Campo Grande tentando pressionar. Agora com o Michael. Michael perde o domínio da redonda. A recuperação. A bola sai pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Campo Grande. E esta web rádio Jovem Carioca ao vivo. A única emissora transmitindo a Série C desde o início. Não só a C, a B1, a B2, a Copa Rio. A gente sempre está junto dos clubes de menor investimento. Pela direita em Henrique na redonda perde. Agora tira de qualquer maneira o marco pela equipe do Teresópolis. A sobra de bola com o Natan. Natan faz boa jogada pela esquerda. Puxa o ataque da equipe do Teresópolis. Só que aí acabou o campo para ele, hein, W Camargo? O time é um grande ataque pelo lado esquerdo. Mas a bola acabou saindo aqui. E é a presença do poupouro para o time do momento grande. Já feito a cobrança do manual. Pressiona no ataque a equipe do Teresópolis. Bola retorna agora com o Iago. Iago vai soltar o pancadão em seguida dela de qualquer maneira. Tem a equipe do Campo Grande pela direita. Com Henrique não ganha na cabeça do Thiago Costa. Bola pela linha. Mas a equipe do Campo Grande 0 a 0, 0 a 0. É o Jovem Carioca. Futebol sem fígado e sem crescura. Transmitindo somente os clubes de menor investimento do Estado do Rio de Janeiro. Mandando um abraço para toda a galera. Sintonizada as redações também ligadas aqui na Web Rádio Jovem Carioca. O pessoal do Bolívio na NET. E o pessoal do Super Notícias ligados aqui na... E aí ouvindo para escrever aquela matéria bonita da partida entre Campo Grande e Teresópolis. Domínio de bola da equipe do Campo Busca no campo de defesa com o Iago. Iago faz a abertura na esquerda. Vinícius domina. Redonda aciona pelo meio. A finta e o bonito do Bolívio. Falta. Falta a favor da equipe do Campo Grande. Vai fazer a cobrança já rapidinho. Lançamento pela direita. Patrick. Patrick domina. Redonda vai partir para cima na marcação da equipe do Teresópolis. Leva pelo meio. Fez um toque curto demais. A recuperação da equipe do Teresópolis. O lançamento é feito pela esquerda. E o Natan. O Natan fez um toque agora para o Marco Mil. Pag. Bojento, hein, W? Marcos Dinho. Isso aí, o time do Resente está fazendo boa campanha nesta Série C. Lembrando o regulamento da Série C do Campeonato Estadual. Série C do Campeonato Estadual. Grupo A, Grupo B. Neste primeiro turno, os times se enfrentam dentro do próprio grupo. Bem equilibrado o campeonato. A gente tem que ir em cabeça do Diego pela linha de fundo. Eu vi, eu vi, eu vi o gol do Campusta. E agora o Gustavo Deumoné, botendo a saída do gol, W. Camargo. E agora o Gustavo Deumoné. E agora o Gustavo Deumoné, botendo a Série C do Campeonato Estadual. E agora o Gustavo Deumoné, botendo a Série C do Campeonato Estadual. E agora o Gustavo Deumoné, botendo a Série C do Campeonato Estadual. Em nome de Info House, material de construção, material de escritório, material de informática, assessoria da confecção do seu esboço de renda. Esta é a Info House. Pela direita, vem de novo a equipe do Campusta, Patrick. Patrick coloca no meio, agora com Ebert. Ebert deu molebo, tem uma recuperação aí da equipe do Teresópolis. Pela esquerda, faz o acionamento, ilumina a redonda. Agora Clayson, Clayson abre na esquerda. Agora passava com o Marcos. Marcos fazendo cruzamento, não. Oitou de fazer o toque na mesma. Chegou o Brenner. E... E canelada, que escorregada, D.A.W. Camargo. Beleza, beleza, beleza. Esse é D.A.W. Camargo, repórter combinado. Agora é o enviado, vem aqui do Campo Grande, lançamento feito pela direita. Não quis saber de onda, não quis saber de brincadeira. Agora se coloca pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Campo Grande. E vamos ter o primeiro câmbio na equipe da Zona Oeste daqui a pouco. Entrando aí, vai entrando número 18. Daqui a pouco o D.A.W. Camargo vai informar quem entra e quem sai na equipe do Campo Grande. Vem o ataque do Campo Busca pela direita. Vemos o tempo perto, vem o tempo perto, vem o tempo perto. Agora vem com o Henrique pela esquerda, vem a equipe do Terezão, lançamento feito. Sempre ali buscando o Natan. Natan chapela, chapela pra trás. Tem o campeonato, ele tá do outro, deu certo. Já tá no ataque, a coluna, tudo verde, dovinhão, arredonda. Tem gente na esquerda pedindo, que é o Marcos, ele prefere fazer a jogada individual. A bola batida, vem o dois, tempo por cima do Lennon, o cartazinho da Tona Guilherme, pela equipe do Campo Grande. E já faz o descarrego pela direita. A tentativa era com o Henrique, só que ele não se mentirou. O Lennon pela equipe do Terezão. O Lannon salento na área do Marcos, corta-zaga da equipe do Campo Grande. Domingo de bola agora do Galo da Zona Oeste, do Patrick, lançou mal. Recuperação da equipe do Terezão, que acabou devolvendo a rebonda para o Patrick. Patrick, só com a marcação do Matheus Falta, Falta a favor da equipe do Campo Grande. Aqui em Itamoraí, são 15 horas e 54 minutos. Estádio Auxílio de Almeida, tem um placar. 35, 35 minutos. Dá para a equipe do Itapá, é registrado. Zero. É comigo mesmo, o novo comando da latinha. É o nome de Info House, material de construção, material de informática, material de escritório e assessoria na confecção. O seu imposto de renda, esta é a Info House. Saiu o número trezeado da equipe do Campo Grande, W. Camargo, que entrou. Vem a equipe do Campo Grande, bola rolar na área, girou o Henrique, não conseguiu o domínio da redonda. A recuperação da equipe do Campo Grande pode completar W. Vem a equipe do Campo Grande, cruzamento do Henrique, domina a redonda. A batida, intercepta a zaga da equipe do Terezópolis, roubado de bola da equipe do Campo Grande, bola pela esquerda. A batida, pela linha de fundo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o primeiro do Campo Grande, W. Camargo. Isso, então, sai o número trezeado e entrou o número dezoito. Ok, W. Camargo aí, então entrou o número dezoito, Christian, atacante. E eu visualizo o número sete, o Polho, fazendo a composição de zaga com o número quatro, Vinícius. É, o que você vê aí de baixo também, né, W? Beleza. É, o que você vê aí de baixo também, né, W? Exato. Senti o técnico do São Porto que o Iago poderia ser expulso a qualquer momento. O time do Terezópolis é bem ensinante no contra-ataque e o Iago já tinha feito algumas faltas. Mas, então, o Wilson Porto, de forma inteligente, saca o zagueiro do meu trezeado para não perder o homem de defesa e ficar com menos um da razão oeste. Beleza, esse é W. Camargo. O repórter convidado, ele que de Itaboraí, é o enviador em nome da Federação dos Corpos Carnavalistas do estado do Rio de Janeiro. E lá mais de meio século, ele vai precisando o Carnaval de Rua da cidade. Uma hora de nossa católoga, gira de resultados, vem a equipe do Campo Grande pela direita, Diego. Só que antes, o corte feito de Tiago Costa pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Camposca. Lateral vai ser feito agora, põe o Patrick. Patrick domina a redonda, faz a tabela, segue. E, meu, Pai, e aí, W? Segue o jogo, segue o jogo, vem o Maicon, Maicon pela esquerda, faz o cruzamento, corta, Tiago Costa! E aí, W? Já tava pronto ali pra fuzilar pro gol, Diego. W Camargo, o Campo Grande, martela, martelo, martelão, mas o gol não sai para o galo da Zona Oeste. A tentativa agora é pela esquina com Jairo, Jairo pintou o primeiro, pintou o segundo, já tava na grande área, levou no é, mas vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, que bola! Abraço! Gol! É do Campo Grande! Jairo, camisa número 20! Jairo, camisa número 20! Jairo, camisa número 20, faz vibrar a massa ao bem-negra em toda a Campo Grande, em toda a Zona Oeste, em todo o Brasil, em todo o planeta. Jairo, camisa número 20! Jairo, camisa número 20, faz vibrar a massa ao bem-negra em toda a Zona Oeste. Jairo, camisa número 20, faz vibrar a massa ao bem-negra em toda a Zona Oeste. Jairo, camisa número 20, faz vibrar a massa ao bem-negra em toda a Zona Oeste. Jairo, camisa número 20, faz vibrar a massa ao bem-negra em toda a Zona Oeste. Quase, 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 o campus, camplinha W Camargo. E pagar outro ingresso. O que é isso? E com este resultado, o Galo da Zona Oeste pula para a terceira colocação no Grupo A. Importantíssima vitória porque o G3 é um G3 que leva as equipes para as finais da competição da Série C. O primeiro colocado de cada grupo já sobe direto e o segundo colocado do Grupo A enfrenta o terceiro do B em play-offs. Os jogos no primeiro turno, os clubes se enfrentam dentro, ali dentro do próprio grupo. E no segundo turno, os clubes de um grupo enfrentam os clubes do outro grupo. Chega no final, vê o somatório de pontos. E aí, o primeiro do Grupo A e o primeiro do Grupo B fazem a final e já sobem direto. E o segundo do A enfrenta o terceiro do B e o segundo do B enfrenta o terceiro do A em play-offs para a definição das outras vagas. Vem equipe do Campo Grande, é pila, direita do troncha do A em play-offs. O juizão sobe o lateral, W Camargo. É, já cobrado ali, mas já tinha paralisado a falta de ataque da equipe do Campo Grande. Bola rolando. Além de Campo Grande, 1, Teresópolis, 0. Tomazinho, 0. Paraíba do Sul, 1. Campos, 2. União de Marechal Hermes, 1. Eliópolis, 0. Resende, 2. Casimiro de Abril, Miguel Corpo, 1 a 1. Padoano, 0. Pérolas Negras, 1. Com esse resultado, o grupo do Camposca, 15 pontos, é o líder de Pérolas Negras. Em segundo, 7 de abril, com 10 pontos. O campeonato é o terceiro, com 9 pontos. Itaperuna é o quarto, com 8 pontos. Então, o jogo entre Itaperuna e 7 de abril, que vai complementar esta rodada do domingo. A transmissão aí, não é de rádio jovem carioca. O campeonato é o terceiro, com 7 de abril, para o Davi da Zona Espe terminar esta rodada na terceira posição. E Davo Camargo, esse time do Campo Grande, na verdade, tomou 2-0-0, porque demorou para inscrever os jogadores. Ah, se tivesse começado lá desde a primeira rodada, hein, Davi? Com certeza, a gente estaria em posição. Professor! Prova, Coló! 44, overdose! É, mas vamos ter mais um minuto de agréscimo agora. Na verdade, overdose, 44,5. Daqui a pouco, pula para 45, para 46, tanto faz, está tudo beleza, está tudo moralizado aqui no Alzirio de Almeida, hein, overdose, e o placar? 1, golaço do Jairo. Zero. Ao vivo, sem geladão, em respeito a você, ouvinte e internauta, você pode mandar o seu recado através do mural de recados do site, ou também no Facebook, curta a página, mande sua mensagem, mande sua bronca, que a gente lança no ar. Tenta aqui, ela tem que ir, tá conjo, eu vou. Falta a favor da equipe do Campo Grande, no campo de ataque. E o governo doze, 45. Vai acabar, vai terminar o primeiro tempo aqui no estádio Alzinho de Almeida. 1 a 0, o campo disto é burro do Xaira, os pares. Um colasso, lançamento pela direita, buscava o Patrick. A bola passa por todo mundo, apenas lateral a favor da equipe do Terezópolis. No campo de defesa, mais mensagem chegando aqui, não é de rádio, Jovem Carioca. O Marcos Paulo, agora uma conta aqui no campo de defesa do Terezópolis. Quando aponta para o meio do campo, Vandenberg, de Araújo, Farias Alves, final de primeiro tempo aqui no estádio Alzinho de Almeida. 1 Jairo, 0 no campo de jogo, W Camargo, e depois o recado do ouvinte. Alô, W. Sim, não? Isso, pega uma palavra. Depois do jogo, você pode pegar outra coisa. Opa, problemas aí no microfone do W Camargo. Agora as duas equipes. Pode continuar, W. A hora que você resolver aí, não tem problema. Vai começar o segundo tempo entre Campo Grande e Terezópolis. Agora o Campo Grande. Sim, sim, é bom pôr. Agora o Campo Grande é muito bom, Jovem Carioca. Agora o Campo Grande é muito bom, Jovem Carioca. O Campo Grande é muito bom, Jovem Carioca. Beleza, beleza, autorizou o Vandenberg, de Araújo, Farias Alves. Bola rolando, bola rolando com conta nesta segunda etapa. E no final do jogo, já a Juliana mandou a mensagem, W. Já a tarefa aí, entrevistar o goleiro do Campo Grande, o Guilherme. Ela que tá ligadaça no Guilherme. Vem a equipe do Terezópolis. Tentativa de ataque agora com o Matheus. Matheus faz a abertura e a interceptação da equipe do Campo Grande. A briga pela demanda, o Christian. Parou, 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 geral. Overdose. Não, isso aí é só no tempo técnico. A galera, eu sei que fica aí aguardando na expectativa da agenda do vinho. Mas só no tempo técnico desta segunda etapa, vamos liberar a agenda do vinho para você que gosta de beber em cara após a rodada do Campeonato Brasileiro. Vem a equipe do Terezópolis agora com o Lennon. Lennon domina a redonda, vai fazer o cruzamento, a virada de jogo. Agora pela esquerda, agora Clayson. Clayson dominou, bota de novo na área, no barra, no tititi. A bola sobra de novo, Lennon. E... E canelado, hein, o W. Camargo. Vem o Terezópolis da triangulação com o Matheus, bate na azar, recupera o Matheus, só que a bola bateu no braço do Matheus. Não pode, mesmo em voluntário, acabou se beneficiando do lance. Falta marcada a favor da equipe do Campo Grande, quando agora começam a ser acesos os refletores do estádio ao Zílio de Almeida. Pelo menos os que funcionam, né? É, porque aqui na metade da esquerda, realmente só... Menos da metade dos refletores funcionam. À nossa direita, não. A maioria dos refletores funcionam. Quer dizer, o goleiro do Terezópolis vai ficar no escurinho. O goleiro do Campo Grande vai ficar um pouco mais iluminadinho. Falta a favor da equipe do Terezópolis pela esquerda, que vai para a cobrança. Já batida agora com o Matheus. Droga na área, porta a equipe do Campo Grande. Domínio de bola feito é pela direita. Pede, recupera o Terezópolis. Pede falta, o juizão não deu. Segue o jogo, segue o jogo. E pela direita, agora tentando o contra-ataque agora com o Hebert. Hebert chegou ali, de qualquer maneira, no carrinho. O Mala se colocou pela linha lateral, lateral a favor da equipe do Campo Grande. E agora chegamos a três, três minutos da segunda etapa. Segue Campo Grande, um a zero. Gol de Jairos, 40 minutos da primeira etapa. Um golaço da equipe do Campo Grande. Daqui a pouco a gente faz a atualização. Dois tem mais resultados. Aqui no Web Rádio Jovem, Carioca. Briga pela redonda, recupera a equipe do Campo Grande. Lançamento feito, condição legal do Hebert. Saiu, mulher, ele jogou por cima. Agora vai, 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 vai. Ele guardou. Vamos lá. Gol! É do Campo Grande. É do Campo Grande. Hebert, camisa número oito. Amplia o galo da Zona Oeste. Hebert, camisa número oito. Faz vibrar a massa, o que é negro, em toda a Zona Oeste, em todo o Rio, em todo o Brasil, em todo o planeta. E coloca no placar. Um, dois, zero. E que pintura, e que pintura do Hebert. Só botou por cima do Gustavo e forveu pro abraço. É mais uma pintura que o Campo Costa coloca na montura, W. Camargo. Um, dois, zero. Um, dois, zero. Um, dois. Um, dois, um. Um, dois, três. Vamos lá. 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 Beleza, beleza, é isso aí. Manter essa vitória e aquilo, gol é sempre importante porque no saldo pode se decidir uma vaga para um playoff ou até mesmo o acesso direto da árvore. É, vem pela esquerda agora o Jair, no corte certeiro, Thiago Costa tirando pela equipe do Terezão, apresentativa do contra-ataque. Agora com o Matheus, Matheus vem na bola, ninguém se apresenta, ele vai ter que partir para o individual, fez a tabela agora com o Lennon. Lennon faz a abertura na esquerda, buscava Marcos, bola pela linha lateral, a chegada ali pelo Patrick colocando a bola pela linha lateral. E o Itamoraim são 16 horas e 84 minutos. Estágio Alziro de Almeida, olha o equipe do Terezópolis pela esquerda, batida pela linha de fundo. Eu vi, eu vi, eu vi o primeiro do Terezópolis, o pancadaço pela linha de fundo do camisa número 5, o Breno, o W Camargo. É, W Camargo, no campo de jogo, trazendo as informações agora, uma falta a favor da equipe do Campo Grande, ali pela esquerda, W. Está rolando ali uma conversa do árbitro com o camisa número 3 e o Júlio. O Júlio já tem amarelo, ele que fica de olho aí para não rodar no segundo tempo. Falta a favor da equipe do Campo Grande, Hebert joga na área, bola passa por Campo Grande. O Gustavo só olhou e risou para não entrar, W Camargo. O Gustavo só olhou e risou para não entrar, W Camargo. Aqui, em Itamoraí, 16 horas e 36 minutos. Estádio Auzílio de Almeida, tempo em placar. 15, 15 minutos da segunda etapa e no registro. 2, Jair e Hebert, 0. É comigo mesmo, no comando da latinha, em nome da fundação Casa de Boi Barcosa, desenvolvendo a cultura, pesquisa e o ensino através dos acervos. Boa, Suplemento 134, próxima estação Botafogo do Metrô. Mandando abraço para a galera sintonizada na web rádio Jovem Carioca. Curtindo a página no Facebook e tendo em seu feed de notícias as nossas próximas transmissões. O Igor Lima, o Vitinho Lima, o Ligadaços aqui, o Vitinho Lima, que inclusive perguntou se a gente vai fazer o campeonato estadual feminino, mesmo não tendo a presença de Marcelino Santana, porque no campeonato feminino o Marcelino Santana não é chegado. E aí? E aí, se ele não enxergar, o problema é dele, né? Como diz o filósofo, quem dá o que é seu não faz dívida. E agora mais um cartão amarelo para a equipe do Terezópolis, outro puxão. A galera do Terezópolis está chegada aí no agarramento, o Otávio Camargo. Número 11 aí, tá? E confirmando que o cartão amarelo está no número 8, número 11, Luiz. Número 11, Luiz, da equipe do Terezópolis. Vamos aqui abrir a agenda do Web Rádio Jovem Carioca. O camisa número 11, Luiz, conferindo aqui, é o segundo cartão amarelo do Luiz na competição. Então, a galera sintonizada aí, ligada no Web Rádio Jovem Carioca. Você pode mandar a sua mensagem através do Facebook, pode também mandar através do Mural e Tio Retávio. Isso aqui é mais mensagens, mais mensagens chegando pelo Web Rádio Jovem Carioca. Aqui é o Edwin Corval. Edwin Corval, na mensagem aqui dizendo, boa tarde, direto de Campo Grande. Edwin, Tasso e Marlon, na torcida por mais uma vitória do Campuzca. Nós somos os mateiros do Maracanã. Então, aí, um abraço para o Edwin Corval, toda a galera aí de Campo Grande. Vem aí, o João Busca. Um toque feito muito ruim, tá aí, do camisa número 10, do Renan Trapilidade para o goleiro Gustavo. Então, os mateiros aí do Maracanã. O Edwin, o Tasso, o Rádio Jovem Carval. Vem do Maraca, sintonizado aqui com a gente. Valeu aí, grande abraço. Vem a equipe, vem o campeonato de narro, vaga de bola com o Ebbitt. Ebbitt dominou a redonda, tem gente na direita pedindo a interceptação, pedindo a defesa. Chegava lá, sobra o Jairo. Só que antes do corte feito pela linha de fundo do Wallace, quase, 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 quase. O Jairo, que não é bobo nem nada, já ia pegar uma sobra e botar no fundo do barbante da Bruca Marbo. Vai para a cobrança, pela esquerda, a cabeça de Cardo. O Jairo, que não é bobo nem nada, já ia pegar uma sobra e botar no fundo do barbante da Bruca Marbo. Jairo, que não é bobo nem nada, já ia pegar uma sobra e botar no fundo do barbante da Bruca Marbo. Jairo, camisa número 20, faz vibrar a massa ao vingegre em toda a Copa Grande, em todo o Oeste, em todo o Rio, em todo o Brasil, em todo o planeta. E coloca no placar. 3, 0, w, tamada, que pintura e que pintura que o Jairo, mais uma vez, coloca na moldura. Em nome de Info House, material de construção, material de informática, material de escritório e assessoria. Na confecção do seu encontro de renda, Jairo, em Torre House, e abrindo a agenda do Web Rádio Jovem Cadioca, agora, o Jairo, o artilheiro isolado do Campo Grande na confecção. É o terceiro gol do garoto da camisa número 20, batendo um bolão aqui no Alzinão. E o Campo Grande subindo, subindo, subindo na tabela do Grupo A. Ah, se o Campo Grande tivesse jogado desde a primeira partida, dá-lhe o Camargo. É, volta a bola rolar para o último quarto de partida, no estádio Alzirio de Almeida e o Campo Grande. O Campo Busca, o Galo da Zona Oeste, abrindo na frente, 3 a 0, o Galão da Massa, o Galão da Zona Oeste, fazendo aqui do estádio Alzirio de Almeida, o seu terreiro. Pela esquerda, domínio de bola da equipe do Teresópolis, corte feito, recuperação ainda, é da equipe da seta. A coluna do Grupo Verde, que está tomando de 3, domínio feito do Gilson. Gilson fez a tabela, agora buscando com o Clayson, Clayson perde o Rio da Redonda, recuperação da equipe do Campo Grande. Daqui a pouco aí, mais mensagens chegando pelo M-Rádio Jovem Carioca, através do Facebook, o Tote Lima, dizendo, vai para cima deles, Galo! É o Tote Lima, a galera toda de Campo Grande ouvindo-a! E vibrando aí com a recuperação do Campo Busca na competição, que nas duas primeiras partidas, perdeu por W.O., não tinha jogadores inscritos agora, com tudo regularizado, tudo moralizado. O Campo Grande vai mandando bem na competição, chegando agora à terceira posição do Grupo A. Se terminasse hoje, o Campo Grande estaria classificado para os playoffs. Tem equipe do Campo Grande, jogada do Peter Rappos, que é o primeiro Rappos, que é o primeiro Rappos, que é o primeiro derrubado! A um passo da marca penal, a um passo da marca penal, cartão amarela, agora para o Thiago Costa, a zaga, a briga de Zópolis, agora toda amarelada, W, Camargo, quase, quase aí, o Cristian com bola e tudo! Vai o Patrick para a bola, tem também o Herbert na cobrança e também o camisa meia dúzia, o Michael. O Michael passou, deixou para o Herbert, que você manda a barreira, no pau! No pau, no pau, no pau, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o quarto do Campo, busca W, Camargo! Vem, confirmando, abrindo a agenda da Web Rádio Jovem Carioca, é o terceiro cartão amarelo do Thiago Costa, é mais um suspenso na equipe rubro-verde da Serra, além do Gilson, agora também do Thiago Costa, suspenso da próxima rodada! Também de volta da equipe do Terezópolis pela direita com o Matheus, Matheus coloca no ponto futuro do pretérito, o Lennon chegou e o Guilherme agasalhou a redonda! Vinte e quatro, vinte e quatro minutos desta segunda etapa e o Campo Grande está ganhando, está vencendo, está bonito na frente, 10 a 0, mandando um abraço para toda a galera, sintonizada na Web Rádio Jovem Carioca, que deixou mensagem no Facebook, curtiu a página no Facebook agora, tem o seu vídeo de notícias, as nossas próximas transmissões, a Karuna Pele, a Luciana Santana, em equipe do Terezópolis, então aí, a Karuna Pele, a Luciana Santana, duas mulheres, ouvindo a Web Rádio Jovem Carioca! O que é do outro lado, meu parceiro? Tem, tem o que, o overdose? O que é do outro lado, o overdose? Ele agora que está de pinto novo aí, depois da infecção urinária, agora já está tudo beleza, tudo moralizado, com o escraude colar, mas colar não tem que seguir a recomendação médica, tem que usar, porque senão vai atrofiar. Lateral a favor da equipe do Campo Grande, é pela esquerda, só que antes vai ter o câmbio na equipe do Campusca, número 19, quem é o 19 do Camargo? Agora ele não vai ficar, não sai fora, é mentira, não, o que é que vai ser colar? Ok, 19 é o nome mesmo aí da criança para a gente fazer a anotação. Segundo o cartucho queimado pelo técnico Wilson, o Porto, o Sérgio Magalhães, né, já é o terceiro, isso, o terceiro, exato. Isso aí é para ver se o repórter está ligado no lance, para ver se o repórter está atento. O repórter está ligado, o W Camargo está ligadaço no lance, então já tem gol todos os cartuchos, o Wilson Porto na equipe do Campo Grande. Com o Sérgio Magalhães, praticamente, ele só tem dois no banco, um goleiro e o Matheus. O Matheus já entrou, sobrou apenas um goleiro, então, ele até declarou que no microfone da Aguidade Jovem Carioca, né, e espera não ter que fazer outra mexida, porque ele não tem mais atletas aí, só um goleiro reserva. Então é uma situação muito complicada do Teresópolis. É, o banco, o banco está vazio, é isso aí. Domínio de bola da equipe do Teresópolis, agora com o Natan, Natan topando com o Matheus. Matheus faz o lançamento, lendo, que de baixo, boa vontade, até eu daqui vi, não ficar na aguanheira, entendeu, com o shampoo, sabonete, creme e lixo e tudo mais, hein, Davi? Não fala não, não fala não, senão daqui a pouco chove. Pô, graças a Deus já não está mais chovendo, o equipamento está preservado. Deixa quieto, Davi, não chama a água não, que é igual o Marcelo Cunha, chama e ele aparece. Esse é Davi Camargo, o repórter convidado, ele de Itaboraí, é o enviado da web rádio Jovem Calhoca. Daqui a pouco aí, mais mensagens chegando, a galera participando, a galera interagindo através do Moral de Casas e também através do Facebook, vai lá, curta a página e tenha em seu feed de notícias as nossas próximas transmissões. No sábado, estaremos aqui mais uma vez no Alzirão, aí é sempre um, semifinal da raça Pocovado, Itaboraí, em Coitagás, junto conosco, a Rádio Continental, em 1270, em quando, joga a casa, a equipe craques da bola no comando, de Evaldo Queiroz, pelo meio, vem aqui pro Teresópolis, agora o toque feito do Natan, Natan Ponella fez a jogada pelo meio, mudou a falta, o juizão mudou, sobrepudiu, subadeu! Pelo na linha de fundo, bola rasteira, mas o Guilherme, no controle, só olhou a redonda, saindo pela linha de fundo, W Camargo, 28 minutos, na sua opinião, Inês já é morta para o Teresópolis, o Campo Grande já tá com a vitória, a mão? É, então, daqui a pouco, W Camargo se bateu, O Ricardo Oliveira escrevendo aqui, virou passeio, vamos com custa, a galera do Ponto Grande aí, entus e armada com essa exibição do Galo da Zona Oeste. Pela esquerda domina a redonda, agora Michael, Michael vai fazer o cruzamento, deu uma escorregada, perdeu a redonda, recuperação é da equipe, o lançamento feito, condição legal do Natan, pela direita dominou a redonda, penteou, vai bater direto, tá na linha de fundo, quase, 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 quase o Terezópolis chegando, no pacote dava o Camargo, também o cartão. Vem o Campo Grande, lança, mesmo que era pro Diego, sai do antes, o Gustavo, catou o filme bacana, bonito, mas ele sentiu, acho que ali na ponta da chuteira do Diego, o Gustavo sentiu, para a posição de goleiro, o Sérgio Magalhães ainda tinha alguém pra colocar, o problema é na linha, o banco agora só conta com um jogador, e este é pro goleiro reserva da equipe do Terezópolis, quem é o goleiro reserva da equipe do Terezópolis, se precisar entrar em campo, tem quem entrar em campo. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, beleza, beleza. O Airdose aqui em Itaboraí, em 16 horas, o Airdose aqui. E 55 minutos. Estádio Alcim de Almeida, tempo impagado. 31 minutos da segunda etapa. E no registro. 3, 2 de Jairo e 1 de Everett. Zero. É comigo mesmo no comando da latinha. Em nome da fundação, Casa de Rua e Barbosa, desenvolverá a cultura pesquisa. O ensino através dos acervos. Rua São Clemente, 1, 3, 4, próxima a estação Botafogo do metrô. Bola pela linha lateral, lateral a favor. da equipe de Rua, excelente. No campo de defesa, mais mensagens chegando. Augusto Carlos aqui dizendo valeu, galo. 3 a 0, estou na escuta. Estou aqui em Noaíba, Vilar Carioca, ouvindo as melhores. muito obrigado aí pela audiência. Augusto Carlos, lá em Noaíba, o overdose. Só dá. Ao vivo, sem geladão, em respeito a você, ouvinte, que é malta, de Rua. O成ador de Rua. Futebol sem pirula, sempre escura, transcrição e escolhendo. Bola por que o Marcarioca bem aqui, ganha o campeão de lançamento pela direita, fraquinho. Fraquinho demais, o Christian. Tem que reforçar o almoço do grupo. Isso é malta. Tchau, tchau. Cruzamento na área do Michael O som de seguida da bola O Gustavo por Campo Grande Ganha de 3 a 0 Mas mantém a pressão em Davo Camargo Beleza, beleza Esse aí é Carlos Camargo Ele, que é o repórter E está por aí É o enviado O Márcio Conceição Graça também aqui Fizemos um batalhamento que veio Engadar, sonar melhor Então bateu aí O Márcio Graça Sintorizado com a gente Vamos fazer a gira Vamos nos estados Boa Romana Vemos gramados do estado Rio de Janeiro Boa Romana E a gente atualizando o placar No Rarizão O Campos continua vencendo O União de Marechal Marinhos Pelo placar de 2 a 1 Tomazinho e Paraíso do Sul Empatam em 1 a 1 Lá no estádio Miel Se causar em Esquita O Padoano agora desconta com Tuzinho Padoano 1 Pernas Negras 4 É o segredo da tarde do Padoano Tem que meter no Tuzinho E o Tuzinho bota lá dentro É o nome do jogador Não posso fazer nada Vem aí Vem o Campo Grande Bola cruzada na área Matinho entrou É do Campo Grande Renan Camisa Número 10 É o quarto do Camposca Virou passeio Virou goleada Renan Camisa Número 10 Faz vibrar a massa Alguém negre Em toda a vida Gente E coloca no placar Ponto a cara Verdose Quatro Zero W Camargo Jogada rápida pela direita Com pintura O Camposca Coloca na moldura W Camargo Teresópolis Natan Bola na área Carta de qualquer maneira Livro Vinícius Pela linha de fundo Pode complementar o lance A pintura Ok Então aí Quatro a zero Campo Grande Show Colate O Camposca Aqui vamos vendo Para cima Do Teresópolis Vamos confirmar a agenda Da Web Rádio Jovem Carioca O gol do Camisa Número 10 O Renan Confirindo aqui É o primeiro gol do Renan Na competição Agora uma falta Perigosa a favor da equipe Aquele jogo Está O que não é para a cobrança Vai o Marcos Vai o Marcos para a cobrança Rolou a redonda Batida em cima Da zaga da equipe Do Campo Grande A recuperação ainda é Do que resolve O que perdeu O domínio da redonda Tentou Abriu o parquinho Abriu o parquinho Tinha o Jairo Como opção Mas o Diego Foi Flaminha Viu Gustavo adiandado Tentou fazer o gol Que nem o Pelé Fez em W Camargo Agora ele se redimiu Fez o toque O Diego Buscando Jairo Jairo Barrábis Pela esquerda Botou no meio A batida no canto Acerca Gol Gol É É É É É É É É É Faz Vem Vem Faz Cristian Camisa Número 18 É É É O quinto Do Campuzca Chocolate Do Galo Da Zona Oeste Cristian Camisa Número 18 Faz Vibrar Paraná São Binegret Em toda Campo Grande Em toda Zona Oeste Em todo Rio Em todo Brasil Em todo planeta E coloca-lo pra cá Cinco Zero W Camargo Equipe Por equipe Em toda Campuzca E Turo Campuzca Mais uma vez Coloca na moldura E o Cristian Varo de artilheiro O Gustavo deu tapa na bola E o Cristian só Complementou pro filho do barbante Turo 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 Pode continuar. A brinda agenda da Web Rádio Jovem Carioca, o primeiro gol do Christian na competição. O Campo Grande vai goleando, vai batendo o tênis óculos, 5 a 0. Lançamento feito para o Jardim. Sai o goleiro, Gustavo. Junta de qualquer maneira. A bola brigada no meio campo, sai pela linha lateral, lateral a favor da equipe do Campo Grande. Aqui em Itaboraí, são 17 horas e 4 minutos. Estádio Auzilo de Almeida, tempo em placar. 40 minutos da segunda etapa. É, no registro. 5, 2 de Jailo, 1 de Ebert, 1 de Renan e 1 de Christian. 0. É comigo mesmo, o Locomando Taratinha. Em nome da Fundação e no Rio 202, Vida do Açã é um ato de humanidade. Se você tem dúvida sobre o Açã da Cândido, liga para o Rio 0828-2708. 0828-1708. Mandar um abraço para toda a galera sintonizada no Web Rádio Jovem Carioca. Curtindo a página no Facebook, tendo seu feed de notícias, as nossas próximas transmissões. O Adriano Aldernais e o João Vitor Marcelino, sintonizados aqui na Web Rádio Jovem Carioca. Vamos aí, renda e público. Sim. É, mais uma vez aí, esses bordeiros aí que tem mais pagante que presente. Mas tudo bem, essa grana você tem no bolso, né, Davi? Isso. E olhe lá, né? Vamos aí atualizar os resultados pela Série C do Campeonato. Bola rolando. O Casemiro de Abreu vira para cima no Miguel Couto, lá no Norival Gomes de Almeida. Casemiro de Abreu 2, Miguel Couto 1. No Joaquim de Almeida Flores, Heliópolis 0, Resende 5. No estádio Antônio Ferreira de Medeiros, já jogo encerrado. O Pabonano 1, Péblas Negras 4. Então aí, o Pabonano caindo de 4. Também bola já deixou de rolar no Alisão. Campos 2, União de Marechal Aémi. 1, Guilherme Nelson ousada em esquita. Tomazinho 1, Paraíba do Sul 1. Vem a equipe do Copo Grande. Bola rolada pelo meio, Buscabo Renan intercepta as águas. Ele de novo brigou pela redonda, batida pela linha de fundo. Ele é insistente, ele é persistente. E quase guardou mais um no fundo do Barbante W. Mandando um abraço aí para o Paulo Roberto Rodrigues. Ele de segundo, Fábio Menezes vai ganhar o trampéu. É de Jofre, o repórter boxeador. Vim o Copo Grande pela esquerda com o Jair. Escorretou na casca de banana. Pediu falta e juizão não deu. 3, 4. Vai terminar, vai acabar o passeio do Camposca. 5 a 0 para cima do Terezópolis. O Galo, o Galo da Zona Oeste. Tá bonito na frente. O Galo canta alto. Fazendo do Osirão o seu terreiro. Pela esquerda vem a equipe do Terezópolis. Agora Lennon fez o cruzamento. Bate, eita, vai na linha de fundo do Matanda. Quase, 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 Terezópolis. Contra W. Camargo. Como é que você sabe? Ele falou para você lá? Ele fez seu alto? Só mais 20 reais. Dois minutos de acréscimo, assinala Marlon Feideira da Rocha. Dois minutos de acréscimo, mais mensagens. Mais mensagens chegando. O Matheus de Maranjo. O Matheus, que é do 7 de abril. E aí, o concorrente do Campo Grande, está no grupo do Campo Grande, está na briga. E está ouvindo, está ligado para a gente. Boa tarde, a gente já está em Carioca. Aqui quem fala é o Matheus, do 7 de abril. Queria mandar um abraço para vocês e toda a rapaziada do 7 de abril. É, o 7 de abril. E vai viajar lá para Cardoso Moreira, domingo. Vai enfrentar a equipe do Itaperuna. E o pessoal do Campo Grande está torcendo, claro, para segurar o Itaperuna e manter o garro da Zona Oeste na terceira posição. Então, amigo, até o pessoal dos outros cheios. E continua. Um abraço, um abraço para o pessoal do 7 de abril. E aí, estreando na categoria profissional da Série C aqui no estado do Rio de Janeiro. Falta a favor da equipe. Três óculos, a bola batida ali do Gilson. Cato, firme, bacana, bonito, goleiro do Guilherme da equipe do Campo Grande. Várias pessoas pedindo para o Guilherme ser entrevistado. A Fabiana e o Moraes pedindo para entrevistar o Guilherme. E também o Rodrigo Carvalho pedindo para entrevistar o goleiro do Campo Grande, Guilherme, e para chamá-lo de Mão de Pau. Aí, meu amigo, a parada é com o Rodrigo, né, o Codávio. Se é Mão de Pau ou não, deixa eu falar, né? Os ouvintes aí, os ouvintes estão pedindo. E o ouvinte aqui, o ouvinte é que tem um manda. Não, é verdade, o Jovem Cariol. Estamos aqui à disposição. Tem telefone, por favor. É o telefone aqui de W Camargo. Já vou deixar aqui do outro lado, depois W Camargo. A gente ouviu um barulhinho. O barulhinho de pão, aliás, é o som de Taoma, hein? Não é mole não, hein? Pela esquerda, vinha a equipe do Campo Grande com o Zara e joga o primeiro toque e o Wallace fez o corte. Quarenta e seis e meio. Vai acabar, vai terminar o show. O Campo Grande aqui no estádio Alziru de Almeida. Aponta para o Campo. O Campo Grande, a última hora é só que o Jovem Carvalho. Estádio Alziru de Almeida. Cinco, dois, o Jair, o Jair, o Jair, o Jairão, o Jair e o Jair de Emit e o Jair. Zero no campo de jogo, W Camargo aí. Pegando a palavra do pessoal do Campo. Também no Terezópolis, W Camargo no campo de jogo. Boa! Vai deixar alguém? Vou deixar, eu acho. Vai pra ir de volta. Leva lá o teu chapéu. Leva lá o teu chapéu. Não demora. Eu vou deixar o chapéu pedido, mas eu vou esperar ele ir embora. Alô, W? Olha que eu tô sem chapéu. Eu falei, vai pra ver, porra. Só ir aí. Não demora, senhor. Já vou descer, tá aí, cara? Assim. Tá aqui, Boaianz? É, sujeita. Mastê-la joia do campista, que pudê-lhe ir garder a foto. Tô! 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 Obrigado.